Olá gente, estamos aqui com o maravilhoso Volta de Servir, quem não conhece aqui em Sobradinho, não é mesmo? Bom, como é que está voltando as coisas depois da pandemia, deu uma amenizada, ainda não acabou, mas é isso, mais um pensativo. Maíra, boa noite, um prazer muito grande estar falando, alternativa a você e a minha amiga, e voltando de vento e fogo, repertório super bom, muitos shows. Boca de Sergipe, Alternativa FM, segue a gente, dá um apoio moral e estamos juntos.